Boa tarde, galera! Estamos na área com os donos da Bola Paraná para todo o estado. E você aí, não perca tempo. Acesse já as nossas páginas no Facebook, os donos da Bola PR e Band Paraná. Siga também a nossa página no Instagram e acompanhe a todo o nosso conteúdo. A torcida do Atlético está olvoriçada nas redes sociais. E tudo por conta da situação envolvendo o Thiago Nunes, que entrou na justiça pedindo ou reivindicando possíveis direitos junto ao Atlético. Vou pedir para a Michelle Cartelli colocar imagens aqui. Grande Thiago Nunes, também conhecido como Thiago Carey. A galera já está entendendo aqui, né? A galera está entendendo a jogadinha aqui, né? Thiago Nunes, que mentiu um monte, que contou um monte de história, que meteu resenha pra caramba. Situação envolvendo a ida dele para o Corinthians. Não tinha nada, não tinha conversado. Só em dezembro, só em janeiro. Confusão e coisarada, papagaiada para tudo quanto é lado. E agora o Thiago Nunes quer receber 13º, segundo ele. Último salário do ano, segundo ele. Thiago Nunes também quer receber a premiação referente à Copa do Brasil. Quer dizer, entrou na justiça contra o Atlético. Será que o Thiago Nunes realmente tem algo a receber? Será que ele realmente tem direitos? Eu fico me perguntando aqui, né? A rescisão contratual do Thiago Nunes não poderia ter sido causada por justa causa? Afinal de contas, o Thiago Nunes ainda tinha contrato com o Atlético. Era treinador do Atlético. O contrato ia até o dia 8 de dezembro. E ele já estava negociando com o Corinthians, acertando tudo com o Corinthians. De repente, não ele, pessoalmente, mas o seu procurador, o seu legítimo representante, é muita resenha. E a verdade é que o Thiago Nunes, de ídolo, acabou deixando o Atlético pela porta dos fundos. E a maior parte da torcida atleticana não aprova o comportamento do treinador, que ainda é, tem que ser reconhecido, o maior técnico da história do Atlético, o técnico mais vitorioso da história do Furacão. Mas não precisava ter saído do Atlético como ele saiu e protagonizado uma série de papelões como ele protagonizou, levando gente da comissão técnica permanente do Atlético, né? Tirando os jogadores, aliciando os jogadores, porque esse é o termo correto. E a gente exibiu na oportunidade um clipe mostrando toda a situação. Eu repaginei esse clipe. Presta atenção, torcedor do Atlético. Obrigado, Luana. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar, mas chora, chora. Não existe nada. Ninguém do Corinthians me procurou. Ninguém do Corinthians procurou o meu representante para falar sobre o meu nome. Eu fiz a brincadeira de que é o Atlético, porque se esse presidente vai querer renovar comigo, né? Então tem que ver isso até o final do ano. E mesmo que eu tivesse sido contactado por qualquer equipe, em especial pelo Corinthians, eu não ouviria. Primeiro em respeito ao Atlético Paranaense. O futebol é tão difícil, você tem a oportunidade de ter continuidade. Eu sou muito feliz em Cruitivo, então espero ter essa continuidade. Eu amo eles. Eu amo eles. É uma coisa que não tem explicação. A gente se encontrou. Me deu um casamento. A única pessoa que eu... O único amor que eu tenho compartilhado com a minha filha, com a minha esposa e as torcidas. Eu amo eles. O que eu tenho compartilhado com a minha filha, com a minha filha, com a minha filha, com a minha filha. Que resenha é essa? E atenção agora para este recado. Aliás, este recado pode servir para o Thiago Nunes e para o presidente do Atlético, Mário Celso Petalha. Com vocês, o solucionador. Hoje eu quero falar com você que tem dívidas bancárias. Você tem um cartão de crédito, aquele cheque especial, empréstimo bancário, até mesmo seu financiamento de veículo. Então, presta atenção. O solucionador e negocia e reduzem até 70%, até 70% as dívidas bancárias. Esteja ela em dia ou até mesmo em atraso. Te livrando de todos os juros abusivos e as taxas indevidas cobradas pelos bancos ou as financeiras. Então, para comprovar isso, eu trouxe o caso aqui da nossa cliente, a Ivanete. A Ivanete, essa que você está vendo aí na sua tela, ela tinha uma dívida com o banco de R$ 18.549. O solucionador, com toda a sua expertise, conseguiu uma redução para R$ 6.200. Está aqui a assinatura da Ivanete, está aqui 66,5%. É muita redução, gente, não é mesmo? 66,5%. Só quem consegue isso, o solucionador. Então, é muito simples o que você vai fazer agora. Para conseguir uma análise gratuita e um contrato garantido, igual a Ivanete conseguiu, e essa redução maravilhosa, você vai mandar um joinha agora mesmo. Mas tem que ser um joinha. No 419-9108-0444, no nosso WhatsApp, nós vamos te dar um direito a uma análise totalmente gratuita e o contrato vai ser garantido. 419-9108-0444. Análise gratuita e contrato garantido. É isso aí, galera. Tamo junto. Deixa eu... O Carica, a Ana Xu está ali ou não? Escondidinha no cantinho ali? Assistindo os donos da bola Paraná aqui do estúdio. Olha só a Ana Xu, nossa apresentadora. Bande rural, hein? É, agrobande, papai. A nossa bande rural, o Guel, pode ser assim, Carica, ou não? Aham. Não, o programa é agrobande, pai. Tô perguntando outra coisa. Agrogirl. Vem cá, vem cá. Fala agrogirl aqui, vem cá. Pertinho de mim aqui, vem cá. Pra quem não tá... Pra quem tá em casa e ainda não conhece, é impossível, mas tudo bem. Conhecer Ana Xu. Fale, aqui, ó, pertinho. Oi, eu sou a Ana Xu, apresento o agrobande às 5 horas da manhã aqui na Bande Paraná. Nossa, agro... Girl. Girl. Ai, que coisa linda. Obrigado pela tua participação, viu? Beijo. São a grande apresentadora, uma das maiores apresentadoras do estado do Paraná. É verdade, papai, que é isso. Vamos dar sequência aqui, então? Bom, o Paraná continua apresentando os seus jogadores, as suas apostas, né? Como eu sempre digo, não são repostas, são contratações. Podem vir a se tornar repostas. E a bola da vez é Rafael França. Procuro marcação, né? Uma das minhas características, marcar forte e chegar bem à frente. Ter um bom cruzamento na hora ali pra virar uma assistência, né? Essas são as minhas características. Meu sonho e meu objetivo é ajudar, sabe? Por exemplo, o Paraná, que hoje eu tô aqui, é... E crescer, sabe? Crescer profissionalmente, assim, cresci em todas as áreas. Não só profissional, mas dentro de mim também, sabe? Me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu não pensei duas vezes em vir pra cá. Quando surgiu a oportunidade, eu já falei logo com o pessoal que cuida, assim, da minha carreira pra poder vir. E... Muito feliz, cara. E motivado, sabe? Nessa reestruturação do Paraná aqui. Tô muito feliz de estar aqui. Pô, os garotos receberam muito bem, sabe? Dá pra ver que é um grupo coeso, assim. É... E isso tem facilitado no trabalho, durante o strength. Bom, e eu torço pra que esse jogador Rafael França dê certo no Paraná Clube. Que não seja mais um daqueles laterais carimbo, né? Aquele que só carimbo o zagueiro adversário. Vamos ver, né? Se ele consegue dar assistências, como ele citou ali ainda há pouco. E o Fernando Nóbrega adora quando a comunicação do Paraná Clube coloca esses jogadores que estão chegando, os recém-chegados jogadores do Paraná Clube pra falar sempre na terceira pessoa. Segundo o Fernando Nóbrega, é uma inovação fantástica no jornalismo nacional. E a gente vai dar sequência agora. Vamos falar de operário, ferroviário, esporte e clube. O fantasma quer brigar na parte de cima da tabela. E quem afirma isso é o técnico Gerson Gusmão. O operário hoje, eu coloquei isso para os atletas. A gente não pode olhar pra tabela e aceitá-los e conformar não estando entre os três primeiros. por tudo aquilo que você falou, investimento, enfim. Onde o clube pode chegar. E faz parte da evolução natural de qualquer equipe. Você tem que sempre buscar melhorar. Até mesmo quando você ganha, você tem que ajustar e procurar melhorar a sua performance quando você não tem o resultado mais ainda. Meu fantasma que estará em Curitiba amanhã para enfrentar o Curitiba às oito da noite no Couto Pereira. E não adianta o torcedor coxa branca ficar de mimimi. Vai dar fantasma. Pare de pagar o lugar e comece a pagar o que é seu. Chega de morar de pavor em casa de parentes porque ninguém aguenta mais isso. Construa a sua casa própria. A Casa Xavier está aí para te ajudar a realizar este sonho. Confira o porquê. Com a Casa Xavier, realizar o sonho da casa própria é muito mais fácil. Casa madeira de pinos com 37,5 metros quadrados, dois quartos, sala cozinha conjugada, banheiro em alfinaria e garagem. Só R$ 11.300 construída no seu terreno. Brinde forro, PVC interno, cerâmica no banheiro até o teto e contrapiso na garagem. O kit de casa sem mão de obra só R$ 6.200 ou R$ 12 vezes de R$ 579 no cartão. Casa Xavier, há 29 anos, construindo casas em Curitiba, região e litoral. Isso mesmo, há muito tempo construindo casas em Curitiba, região e no litoral. Ligue agora e consulte por outros modelos, tamanhos e formas de pagamento. O telefone é o 3668 1547. Pelo WhatsApp 996 1684 89. E o showroom fica na Avenida Maringá 3695 em Pinhai. Chegue lá, fale com o Elvio, com o Bruno, com toda a equipe e você vai ser muito bem atendido. Eu não tenho a menor dúvida disso. Casa e Xavier, agora vamos falar do Curitiba, né? O Eduardo Barroca gostou da apresentação do Verdão contra o Paraná. Acompanhe. A gente conseguiu colocar bastante coisa em prática daquilo que a gente treinou, daquilo que a gente tem como conceito, aquilo que a gente quer que aconteça mais vezes durante a nossa temporada. Como eu falei, esse jogo ainda fazia parte do nosso planejamento de uma etapa final de preparação, assim como o próximo jogo contra o Operário. Mas foi um jogo que a gente jogou muito bem, um jogo difícil, contra um adversário forte, muito bem organizado, na casa dele, que a gente conseguiu jogar bem e vencer, que é importante. Evidente que temos muita coisa ainda a melhorar. A gente ainda está com foco muito na individualidade dos jogadores. Muitos jogadores ainda precisando ser cuidados individualmente, precisando da preparação individual. Por isso o rodízio, por isso essa preocupação. Barroca, rodízio bom é na pizzaria, na churrascaria. Isso em primeiro lugar. O time precisa de conjunto, em cruzamento. Agora é o seguinte, está certo, tem que encher a bola da boleirada, né papai? Mas dizer que foi uma grande apresentação contra o Paraná, pelo amor de Deus, né? O jogo tecnicamente foi mediu quanto o Reinaldo estava aqui. O matador, Reinaldo, que conhece futebol, como pouco, estava aqui participando do programa e também teve a mesma opinião. Se o que foi apresentado é o que está sendo treinado, pelo amor de Deus, hein papai? Coritiba vai ter que melhorar muito. E se jogar a bola, que jogou contra o Paraná amanhã, contra o operário no Conto Pereira, vai levar atraso. Falando do Atlético, o time de aspirantes do Furacão, Eduardo Barros falou na coletiva de Pedrinho, a nova joia do Atlético. Em relação ao Pedrinho, ele é muito talentoso, ele é um jogador de um talento raro, que tem muita facilidade para driblar e frieza para fazer gol. Essas duas competências são competências difíceis de encontrar. E ele precisa continuar esse processo de crescimento e de desenvolvimento para buscar espaços no Atlético maiores, não só na equipe de aspirantes, que ele tem totais condições de ser um dos principais jogadores da nossa equipe ao longo de toda essa jornada no campeonato estadual, como em toda a temporada da equipe principal. Ele tem, além da frieza para fazer gols e facilidade para driblar, ele tem versatilidade. Então eu posso usá-lo, não só eu, como qualquer treinador. Podemos usá-lo como 9, como segundo atacante e como extremo. Então isso também é uma característica difícil de encontrar. O Pedrinho já aparece como potencial candidato a ser o substituto do Rony. É um jogador muito talentoso, todo mundo deve lembrar o ano passado. Eu já falava para o Thiago Nunes, falei para o próprio Eduardo Barros durante o Campeonato Brasileiro, lança o Pedrinho, dá oportunidade para ele, para Vitinho e tantos outros garotos. E agora esses garotos começam a aparecer no time de aspirantes do Puracão. Tenho certeza que o Atlético será muito bem abastecido. Com relação ao time principal, o torcedor ainda está aguardando por reforços. O Atlético perdeu 13 jogadores e só contratou 3, papai. Que resenha é essa? Coloca imagens aí do time principal do Atlético que esteve lá na Argentina participando do torneio de verão. Porque uma decisão foi tomada, o Atlético se prepara para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo dia 16 de fevereiro em Brasília. E por isso, para dar ritmo de jogo ao time principal, Dorival Júnior vai colocar o time principal do Atlético no Clássico contra o Paraná Clube no próximo final de semana. Pois é, o Atlético já começando a mudar a postura, né? Antes o estadual era só para o time de aspirantes. Agora o estadual vai servir também para o time principal. Vamos lá para a redação da Band Paraná, onde já está posicionado o Douglas Santucci e ele vem aí com o Band Cidade 1ª edição. Ótima tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, vai chefe! Valeu, Rafa!